Para o químico Igor Ramon, o reconhecimento dos clientes foi um caminho natural ao esforço para realizar o sonho de abrir o próprio negócio. Mas acabou esbarrando em um problema. Como atender aos crescentes pedidos de sua loja virtual de tintas para cabelo com a estrutura de uma pequena empresa? A maior dificuldade do e-commerce é o espaço físico, que é limitado, e o número de funcionários, que são poucos. Então, se você vende muito, você não consegue entregar os pedidos. E fora o tempo que você gasta. Para que empresas como essa, no Distrito Federal, tenham acesso a uma solução logística mais barata e de alta tecnologia, os Correios oferecem o serviço de armazenagem e distribuição para pequenas e microempresas do comércio eletrônico. Já são dois centros operados pela estatal e outros quatro devem ser inaugurados ainda nesse semestre. Contando com uma solução completa de logística e uma redução no preço do frete, que pode chegar a 50%, o Correios Log se torna uma ajuda e tanto para as empresas menores. A gente recebe, confere, armazena isso e faz o atendimento dos pedidos. Então, a cada venda pela internet, em qualquer lugar que ele faça, inclusive pelos vários canais de venda na internet que ele tenha, tudo isso chega aqui no armazém e aí sim nós retiramos da nossa estrutura de armazenagem, empacotamos, imprimimos as etiquetas, fornecemos as embalagens, inclusive, e colocamos isso no fluxo de distribuição do próprio Correio, inclusive. E para o Igor, essa parceria não poderia vir em melhor hora. A gente está crescendo a partir desse momento que a gente começou essa integração com os Correios.